A3 eu achei ruim, sei lá, muita coisa na tela. Cara, posso te falar? O A3, eu gostava do A3 real, véi. Só que o gráfico era meio feioso e o jogo era meio... Os cara, mano, os cara fez um negócio muito ruim, véi. Tipo assim, mano, o jogo já existia. Beleza. Os cara criou o servidor... Os cara criou o servidor CryptoPlay2Earn, onde era misturado com a galera que já jogava há dois anos o jogo. Então, assim, você começava a jogar, você dava find lá nos Battlegrounds, os BG, pra lutar. Você cair contra uns caras 50 vezes mais fortes que você, você não entendia nada. Tá ligado? Tipo assim, mano, não entendia nada, véi. Trovax tá no ar? Trovax tá sempre no ar. Ex-tamação Trovax. O link aí fixado no chat. Só colar no Discord e mandar mensagem pra ele. Aí... Aí... É... O Matobirame foi os bots nem ferrando. Nem jamais. Mas... Os bots não fez nem cosquinha no Mireme, mano. Nossa, mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Mano, o jogo não vai pra frente se o player não gosta. Você pode botar 50 toneladas de bot, não sei o que e tal, tá ligado? Mano, o jogo tem que ser bom pra galera jogar, mano. Ninguém quer jogar jogo ruim, não, mano. Tá ligado? Tipo assim, não é que o jogo é ruim. PVP ruim. Jogo de PVP ou PVP ser ruim. O melhor mercado de qualquer jogo que eu já vi foi do Mireme. Sistema de progressão, de você dropar as paradas, os craft. De você ter rank de profissões, só os top rank conseguir abrir lojinha pra craftar as coisas. É fantástico. Isso é muito legal, velho. É muito foda, mano. Muito bom isso aí do Mireme. Só que, mano, o PVP é ruim, velho. Minha opinião. Mireme era horrível? Cara, não achava horrível o Mireme, não. Mercado por dólar é o que o Mireme precisa? Ah, mas a empresa vai botar o que por dólar? Sendo que ela pode escatar e botar isso aqui no bolso dela, tá ligado? No Kuni morreu por causa daquele nivelante de lava? Cara, o nivelamento do Ni No Kuni era ruim, era ruim. Mas o que matou o Ni No Kuni era bug e hack, na minha opinião. Muito bug, muito hack. Isso aí, mano, faz qualquer um broxado, tá ligado? Muito bug e muito hack, cara. E, sinceramente, sinceramente, o Mirinha, se você quiser, você consegue gastar mais dinheiro no Mira do que no Ni No Kuni, beleza? Só que o Ni No Kuni tem uma parada que eu acho que ninguém gostou, velho. Que é um caixas agressivo, cara. Pô, mano, você pega um level lá, aparece, cara, na sua tela, um pacotinho, que se você não comprar, em 30 minutos, você não compra mais, mano. E o bagulho custa 100 doll, mano. Aquela ali dói na alma, mano. Você fala, pô, vou ficar fodido, vou gastar. Foi assim que eu estourei meu cartão, cara. Responsabilidade minha. Eu nunca estourei cartão com o Admir 4, mas eu já estourei por causa de... De A3 e de Ni No Kuni por causa dessa tranqueira aí, cara. Genshin Impact faz um excelente trabalho, porque não tem PVP, não tem PVP, e os caras conseguem manter uma quantidade fiel e grande. Genshin Impact está de parabéns. Mas é doideira. As primeiras zonas foram muito bad. É. Eu chamava de Vale de Raiva, se você não me der. Ó, isso aqui é porque o Ni No Kuni parou... Ó, olha isso aqui. Sai, Márcia. Sai daí, Márcia. O nome do cara é Márcia, velho. Sai daí, Márcia. Eu acho que não é esse clipe, não. Mano, não, na moral, olha o nome do meu time. Não é esse, não. Não é esse, não. Não é esse, não. É um que o Kill fica puto, falando... Pô, você vai me mandar sal. O cara mandou um salve em Lirogomo. Esse é um dos Tilt? Não, acha outro aí, cara. Acha outro aí, pô. Como é que você procurou esse aqui? Sai daí, Márcia. Não era esse aqui, não, cara. Acha aí, pô. Não era esse aqui, não. Você achou, professor? Esse moleque aqui é doido, cara. O moleque aqui é doido. Tá 3 contra 2. Ele fica indo pra cima dos caras sozinho, velho. Cara, que porra é essa, cara? Mano, vocês têm... Mano, meu filho de 11 anos não joga com vocês, cara. Não joga, velho. Mano, 3 contra 2. O cara tá sozinho pra cima dos caras. Os caras não esperam, filho. É muito engraçado. Eu não tenho, cara. Ó, o cara mandou aqui, ó. Salve, Gominho. Mano, esse filho da puta parou de digitar no meio do bagulho, sabe, Gominho? Que moleque filho da puta? Porra, no meio da música ele digita, porra. Caralho, que moleque desgraçado. Quem é esse filho de uma puta? Facu, vai tomar no teu cu, seu menino. Caraca. Meu Ed, eu vou esperar. Eu vou esperar, peraí. Meu Ed. Caralho, é maluco, mano. Não, tá. Eu acho, mano, muito engraçado. Os caras ficam trolando. Tipo assim, os caras do time estão jogando um competitivo que vale, tipo, cripto. Vale dinheiro, né? Querendo ou não. E o cara para pra mandar um salve no meio do PVP, tá ligado? E, mano, você perde. Você fica fodido, cara. Não tem como não ficar bravo, velho. Ariana Chiluou, muito bom. Mano, esse filho da puta parou de digitar no meio do bagulho, sabe, Gominho? Que moleque filho da puta? Esse clipe tem que ser eternizado, velho. Caralho, que moleque desgraçado. Quem é esse filho de uma puta? Facu, vai tomar no teu cu, seu merda. Filho da puta. Ele realmente caiu muito bom. Eu queria ver esse vídeo inteiro, mas não tem, né? Os caras clipam só 24 segundos. Um inscrito. O cara criou o canal só pra pôr esse clique, tá ligado? Há quatro meses atrás. Homenagem ao... O cara... Mano, o Nenoku já tinha morrido ano passado. Morrido não, assim, né? Diminuido muito. Quatro meses atrás, o cara criou o banho eternizado. Ó, eu vou mandar pra vocês aí. Um dia o Nenoku tiver meio bad na maxiça aqui pra dar uma risada. Porque isso aqui é muito engraçado, velho. Cara, espero que o Nenoku seja um rolê legal, velho. Tá ligado? Eu acho da hora, é da hora. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br E aí E aí